Bom dia, sétimo ano! Como vocês estão? É a última aula do mês de outubro, hein? A última aula do mês voou! Vocês perceberam? E aí, olha o nome da aula de hoje. Cheio de exclamação, é bem expressiva. Normas, direitos e deveres. Estava aqui perguntando para a Andréia qual era a intenção que ela queria que eu lesse. Aliás, vou voltar, Andréia. Vou voltar. Olha lá, olha na tela o nome dessa aula. Normas. E aí eu já imaginei um juiz assim, ó. Pá, direitos e deveres. Pá, cravando um martelinho assim. São três exclamativas, né? Três exclamações. Direitos e deveres. Qual é o tema? Vamos lá. Apresentação. A lei, a escola e a língua portuguesa. O assunto é coesão referencial. Sétimo ano. O que vamos acionar hoje? Reconhecer recursos de coesão referencial, lexical e pronominal em textos de diferentes gêneros. E aí, olha, vou ficar bem séria, porque é aula sobre lei. E aí, não vou nem mostrar meus dentes hoje, ó. Eu sou moderadora, vocês já sabem. A professora é a Andréia Paulon. O Andréia nem vem com sorrisinho, porque a aula é séria. Ok. É sobre lei. Você já está querendo rir. E eu menos ainda vou sorrir. Eu já não sorriu. Não, você já está querendo rir. Normalmente, hoje menos ainda, né? E você perguntou sobre normas. Espera aí. Bom dia, sétimo ano. Bom dia, professores e alunos. Você está rindo aí, ó. É aula séria sobre lei. Antes que eu me esqueça. Você disse por que tantas exclamações? Ué, porque alguns se assustam com normas, né? Mas as normas aí, na verdade, elas trazem direitos e deveres. Ah. Então, para que quem fez essa pergunta assustada, já vai saber que tem direitos e deveres embutidos aí. Tipo eu. Então, se comporte. Vamos lá. Acolhida. Ah, desculpa. Os objetivos, né? Estou até confusa aqui. Ler e interpretar um regimento escolar. Identificar e reconhecer o uso de palavras e pronomes como recursos coesivos que possibilitam a progressão textual no regimento escolar. E reconhecer e compreender um texto normativo enquanto documento organizador, regulador e controlador da vida e sociedade. Ou seja, como um manual de direitos e deveres dos cidadãos. Certo? Então, vamos lá. A gente vai começar com a acolhida. Para os alunos responderem, né? E se não houver alunos, os professores aí, então, nos ajudem, por favor. O que são textos normativos e em que textos do nosso cotidiano encontramos orientações normativas. Então, por favor. Um e dois, dois minutinhos aí. Coloquem uns exemplos para nós. 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 Então, Mônica? A professora Silvana trouxe aqui a resposta do aluno dela. O aluno Igor disse, placas de trânsito. Isso em que textos, né? Ok. Pode ser. E aí a gente tem aqui uma série de interações de professores. Porque se não tem nome de aluno, eu julgo ser interações de professores, tá bom? Textos que trazem regras a serem seguidas. Códigos normativos, como o código de trânsito. A professora Rosa diz que é aquele que integra um conjunto de regras, normas e preceitos. São os textos normativos, não é? E aí tem vários tipos que são códigos, regras de condomínio, de empresa, regimento escolar, disse a professora Tânia Dias. Boa. E vários outros aqui, estatutos, códigos de ética, disse a professora Noemi da Costa. Será que a Noemi que eu conheço, Noemi, é você, do Tidão? Será um beijo para você, Noemi. Eles colocaram também regimentos de condomínio, né? Sim. Também, muito bom. Isso mesmo. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. E é lógico, a gente tem poucos alunos, tem mais professores, mas os professores também vão poder colocar para a gente isso. A outra, a próxima acolhida aí, então, já que a gente está falando de documento que regula comportamento, acho que a palavra que mais define aí é um regulador mesmo, né? Vocês, por exemplo, os professores certamente conhecem, e algum aluno que estiver aí presente também responda. Você conhece, por exemplo, o regimento escolar a que está submetido? Cite direitos e deveres presentes nele. Então, cite um direito e um dever, pode ser assim, cada um que puder responder. Vamos lá, um minutinho. Vamos lá, um minutinho. Vamos lá, um minutinho que não é feito com os pastores. E aí Tchau, tchau. E aí, Mônica? Olha só, a professora Silvia Aparecida disse assim, você tem conhecimento do regimento? Ela colocou sim, todo aluno tem o direito de ter seus trabalhos e avaliações corrigidas. É algo que está lá no regimento, não é? O que mais? Bora lá. Eu vi aqui que a Pro Regineia colocou horário de entrada e horário de saída. É verdade. Muito bom. O que mais? Direito à Educação e Aprendizagem. Professor Lugimar. A professora Clara disse normas de convivência. Verdade? Isso daí também está no regimento. Aí, a professora Ana Lúcia, ela coloca não chegar atrasado, também é uma das normas de convivência. A Pro Maria colocou também uso do uniforme. Em algumas escolas tem, no regimento tem outras não, não é? Ok. A professora Renata disse ser assíduo, pontual. É verdade. Pro Ulisses, não correr na sala, não comer nas aulas. A aluna Eloísa disse. Muito bem. Muito bem. Uniforme escolar. Bastante estão falando uniforme escolar. Achei legal isso, hein? O que mais? A professora Silvia colocou. Mônica, fala o nome da minha escola. Rosa Salles Getulina. Não foi a Mônica, fui eu. Pode ser? Eu falo também. Rosa Salles Getulina. Direito dos alunos de estudar, fazer as atividades, brincar, comer. Isso. Ok. Respeitar os amigos e professores. Muito bem. Isso, que são as normas de convivência, não? Regras de convívio em sala de aula. Como diz a aluna Alícia, a professora Renata colocou. Nos regimentos, a professora Renata lembrou aqui sobre o uso do celular. Isso é verdade. Que agora tem até uma lei, né? Alguns municípios já aderiram a essa lei sobre a do uso do celular, não é? A própria Priscila colocou uma outra coisa muito importante. Não danificar o patrimônio público. É. Olha, a professora Noemi da Costa é mesmo a minha amiga lá do TID. E ela colocou assim, ó, professora. Ó, Mônica, lá no TID tem nosso regimento que os alunos têm que usar a camiseta da escola. É sim, galera. Lá na minha escola tem, viu? Eles têm que estar uniformizados. E facilita bastante, né? A questão uniforme. Na primeira aula, já todo mundo olhando. Quem tá com a camiseta? Quem tá com a camiseta? Tem que mostrar a camiseta, porque senão vai lá, né? Colocar no nível de ocorrência, gente. Está no regimento. O uso do celular também veio bastante agora. Faltar apenas quando necessário. Também tem sobre faltas, não é? Professora Maria de Lourdes, bem pontuado. A Ana colocou, pela professora viva, né? A Ana colocou, mexer no celular se a professora, acho que é deixar, né? Que tá não deixar, então acho que é o contrário. Mexer somente se a professora autorizar. E agora, a partir desse ensino remoto, né? Ensino EAD. Então, o que vai acontecer? Vai existir uma outra forma, né, Mônica? De se colocar também em relação ao celular. E, claro, vocês estão usando muito mais o celular agora. E saiu um monte de meme no começo, né? Da pandemia, né? Agora, antes não podia usar o celular e agora a gente precisa do celular. Ok, mas são situações diferentes. Antes não podia celular na aula. Agora a aula está no celular. Isso. Mas é saber se comportar agora, né? Entender em que momento você vai poder utilizar o celular e pra que finalidade. Nossa, você lembra que você deu uma aula lá no segundo bimestre falando sobre isso? Que agora a gente poderia criar novas normas sobre as aulas nesse contexto remoto, não é? Sim. Qual era a sua hashtag? Era do chat. É, do chat legal, né? Na verdade, era pro chat, né? Era pro chat, né? Porque são as normas de convivência dentro desse ambiente de aula remota, não é? Então, a gente precisa fazer adaptações, né? Mas tudo bem. Ah, um colocou o uso do boné. A Pro Helena colocou o uso do boné. Então, em algumas escolas, o regimento traz isso também, né? Outras já enxergam o boné como um acessório já do vestuário e ok, né? Bom, acho que foram. Acho que eles colocaram bastante coisas, até porque nós vamos tratar mesmo do regimento escolar, né? Então, acho que já falaram algumas coisas sobre o regimento. Então, vamos lá. O regimento escolar é um exemplo de texto normativo que surge e circula na escola. A função dele é orientar o comportamento das pessoas dentro da instituição. Leiam nesse orientar aí, subentendido regular, né? O regimento escolar é extenso e tem a seguinte estrutura composicional. Introdução, título, capítulos, sessões, artigos, parágrafos, incisos e alíneas. A nossa intenção aqui é falar do regimento escolar, mas de uma forma mais leve. Nós estamos falando com o sétimo ano, né, gente? A gente não vai se aprofundar aí nesses termos mais ligados à questão jurídica da coisa, mas eles já vão entender, pelo que está aqui, que são normas a serem seguidas, certo? Então, vamos lá. Lê para mim, Monica, o regimento escolar. Texto 1. Algum professor perguntou, que página da apostila? Eu tenho a página aqui, é 26 do Aprender Sempre, caderno do aluno, tá? O que a gente vai ler agora. É um texto adaptado, é um regimento escolar do estado de Tocantins. Gente, o texto que vem para a gente, da forma que vem, a gente passa, né, aqui para o slide. Então, houve um questionamento até, porque tratar do regimento escolar de uma escola de Tocantins. Mas, independentemente do lugar, o que está aqui nesse regimento é muito parecido com o que a gente utiliza aqui. Até vocês já falaram muitas coisas do que vocês vão ver aqui agora, ok? Pode ir, Monica. Por favor. Texto 1. Regimento escolar. O regimento escolar regulamenta as normas e os procedimentos necessários para o funcionamento eficiente e eficaz da estrutura organizacional da rede de ensino das escolas, com o objetivo de proporcionar uma educação de qualidade para todos, com a garantia do acesso, do atendimento, da permanência e do sucesso na aprendizagem dos alunos, o documento contempla os princípios de gestão e normatização do funcionamento das unidades de ensino da rede estadual referentes à estrutura administrativa, à oferta dos níveis e modalidades de ensino previsto, à organização do processo de ensino-aprendizagem, à avaliação e ao registro da vida escolar dos alunos matriculados em cada escola. É importante, é muito importante que ele seja compartilhado entre todas as pessoas que compõem os segmentos escolares para que elas tomem conhecimento, se apropriem e o divulguem, contribuindo para o harmônico funcionamento das instituições escolares. E aí, seguindo, temos o artigo 39. São direitos do aluno. 1. Ter acesso à educação, ao atendimento com qualidade, à permanência e às condições para o sucesso no processo de aprendizagem. 2. Ser considerado e valorizado em sua individualidade sem qualquer discriminação. 3. Ser orientado e ajudado em suas dificuldades. 4. Receber seus trabalhos e avaliações corrigidos. Quer continuar? Vamos lá. Participar de atividades complementares para recuperação e adaptação de conteúdos. 6. Ser ouvido em suas queixas e reclamações. 7. Recorrer às autoridades escolares quando se julgar prejudicado em seus direitos. Isso, nós falamos dos direitos. Agora vamos lá. Próximo. Artigo 41. É vedado ao aluno nas dependências da UE, que é a unidade escolar. 1. Portar e consumir drogas lícitas e ilícitas. 2. Portar ou utilizar armas. 3. Utilizar aparelho celular, smartphones, tablets, câmeras fotográficas, fones de ouvido e qualquer outro aparelho sonoro nas salas de aula, exceto quando contemplado no planejamento escolar. 4. Danificar o patrimônio público utilizando corretivo líquido, canetas, lapiseiras e outros objetos. Próximo. Acabou? E aí a gente já vai ao estudo do texto. Então, deixa eu só falar uma coisa. A gente tem aqui uma adaptação no que é vedado ao aluno. Então, nós tínhamos lá no artigo 39 os direitos. Nós temos os direitos. Não, pode deixar no 41 agora. E no artigo 41, o que é vedado. Então, o que é vedado é o que não é permitido. Certo? Mas olha só. Nesse inciso 3, ou terceiro, eu já li que poderiam ser as duas coisas. Ou o cardinal ou a leitura do ordinal. Então, utilizar aparelhos, celulares, smartphones, tablets, câmeras fotográficas, fones de ouvido e qualquer outro aparelho sonoro nas salas de aula, exceto quando contemplado no planejamento escolar. Então, se há um objetivo para esse uso, ok, tudo bem. É verdade. Já foi uma adaptação. Já foi uma adaptação agora, não é? Isso. Se no híbrido, contempla no planejamento que haja utilização de todos esses tipos de aparelho, não é? Ok. Então, vamos lá. Algumas, então, vocês viram que nós pegamos um pouquinho dos direitos e um pouquinho do que não é permitido. Certo? Por conta do tempo que a gente tem aqui. Então, no de vocês, tem um pouquinho mais de direitos na apostila. Eu peguei alguns direitos só. Então, primeira questão. Em relação ao texto, assinale V para verdadeiro e F para falso. Então, vou dar aí para vocês dois minutinhos para vocês fazerem esse falso e verdadeiro com essas quatro sentenças, ok? Vamos lá. Dois minutinhos. Dá tempo de ler com calma e responder. Tchau. 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 E aí, Mônica? Olha, a maioria aqui está batendo na mesma resposta. F, V, F, 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 Verdadeiro, Falso, Opa. Falso, Verdadeiro, Falso, Falso. Tá. É a maioria, né? Um 70% vai nessa. E a gente tem bastante professores, alunos, né? É. Nossa, eu vi aqui, professora Zilda Paulon. Será que a professora é minha tia, minha prima? Sua irmã. Não sei a idade, é? Minha sobrinha? Não, minha sobrinha não. É mesmo. Professora Zilda Paulon, alunos da Escola Capitão Narciso Bertolino de Olímpia. Legal, né? Pode ser que seja minha prima, né? E aí, temos vários alunos aqui. Ana Beatriz, Matheus Santos, Júlia Rafael, Davi, Ana Isabel, aluno Ellaman e Alberto. Gente, Lavinia, estou falando o nome de vocês aí. Igor, Paulo, Nicole. Olha só. Tem professoras aqui. Cadê a galera do Leonor Quadros? Bora aparecer, hein, gente? E aluna Júlia Grassi. Olha, estou falando aqui. Estou falando Escola Plácido. Plácido, tá 99% dos alunos presentes. Isso aí é um salve para vocês. Gente, muito obrigada pela participação aqui. Vários responderam. Vários, né? Vários responderam. Isso aí. Vamos colocar as respostas para eles. Bora lá. A gente vai lendo e falando. Então, a primeira. O texto 1 apresenta crenças religiosas que devem ser praticadas nas escolas. De forma alguma. Falso, né? Letra B. O texto 1 é um fragmento de regimento escolar e apresenta direitos e proibições para os estudantes. Sim. Verdadeiro. Letra C. O texto 1 faz referência à lei de inclusão que ampara todas as pessoas com deficiência. Não. Falso. E letra D. O texto 1 é um fragmento de regimento escolar e apresenta uma notícia sobre os fatos mais recorrentes da escola. Muito mais falso ainda. Vamos lá. Próximas. Mais três. Esse aqui eu vou deixar um minutinho. Um minutinho para esses três, tá bom? De novo. Verdadeiro ou falso. Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. E aí, Bônica, deu tempo? Bora! A professora Érica aqui chamando a galera do INAP. Bora participar, né, professora Érica? Mas aqui já temos muitas respostas. Temos vários alunos aqui, de várias professoras sendo representados. A Ingrid, o Pedro, a Júlia Rafael novamente, a Esther Carpinelli, o Matheus Coutinho. E aí, a maioria, aliás, acho que aqui foi quase a unanimidade, Andréia. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. E aí, vamos lá, já vou falar. É a ProMárcia, vou ajudar a ProMárcia aqui. Alunos da escola, alunos do Pecorari, acho que não é escola, não sei se é escola. Alunos do Pecorari, por favor, participem. A professora está chateada aqui, está triste, coitada da Pro. Vamos lá, respostas. O fragmento textual 1 está composto por título, regimento escolar, introdução, texto que inicia o documento, um capítulo que trata dos estudantes e artigos que fazem referência aos direitos e as proibições aos alunos. Verdadeiro. Letra F. Os artigos são introduzidos por verbos no infinitivo. Sim, participar, conhecer, receber, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso. E o regimento escolar regulamenta as normas e os procedimentos necessários para o funcionamento da escola. Também verdadeiro. É uma característica também do regimento ou dos textos normativos trazerem os verbos no infinitivo ou então no modo imperativo. Então, tanto faz. Até porque esse infinitivo, ele acaba tendo, ele soa como ordem. Fica suavizado o negócio, mas ele soa como ordem também. Ok? Então, vamos lá. Muito bem. Próximo exercício. Dois. O regimento escolar é um documento importante na escola porque contribui para o seu funcionamento. localize no trecho a seguir o objetivo desse documento. Então, vai ficar para vocês aí na tela. Vou dar dois minutinhos para vocês lerem e identificarem qual é o objetivo desse documento. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Música 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 Boa. Entre aspas, Buriti é professora parecida, legal. Retirou do texto, entre aspas, certíssimo. Então, o regimento escolar regulamenta as normas e os procedimentos necessários para o funcionamento eficiente e eficaz da estrutura organizacional da rede de ensino das escolas, com o objetivo de proporcionar uma educação de qualidade para todos, com a garantia do acesso, do atendimento, da permanência e do sucesso na aprendizagem dos alunos. Então, aí estava o trechinho onde aparece o objetivo. Vamos lá. Próxima. O regimento escolar serve para orientar comportamentos ou ações dos estudantes e dos profissionais da escola. Segundo o documento lido, que comportamentos e ações não são permitidos aos alunos. Vamos ver se vocês lembram. Eu não queria voltar lá agora. Depois eu volto. Não quer voltar, não? Vamos tentar acionar? Vai, então vai. A memória deles? É, eu queria. Vamos lá. Vamos tentar colocar algumas coisas que vocês lembram. Depois a gente volta no texto para falar da resposta, ok? Vamos lá. Dois minutinhos para vocês pensarem. Dois minutinhos para vocês. Vamos lá. 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 Então, Mônica Voltamos antes Olha, tem uma professora aqui ligadíssima Ela deve estar lá com o PDF Material aberto, ela foi lá Copiou, colocou aqui, olha É vedado ao aluno nas dependências da UE E colocou todos lá 1, 2, 3 Tem várias aqui, entre elas Portar e consumir drogas Portar ou utilizar armas E a questão lá dos aparelhos Dos smartphones, todos Colocou todas as informações do artigo 41 para a gente A professora Rosana Muito bem, obrigada Na verdade havia aí quatro Ações aí não permitidas Ou comportamentos Então, que era o portar e consumir drogas Ah, é, o danificar o patrimônio Portar ou utilizar Depredar qualquer material que pertence à escola Professora Sandra Então tá, coloquem a resposta para eles Que já que a professora fez Um copia e colhe Eu coloquei na resposta Informações do artigo 41 Também Que era para Para reduzir aí A questão de ficar Escrevendo muito, né Que tá fácil lá É só identificar no texto, ok E aí a gente passa um pouquinho Para a progressão referencial Então, eu coloquei um texto Que também está na apostila Que é a primeira parte O que está em preto Pode colocar para eles Para eu poder falar O que está em preto É mais para o professor E aí se o aluno entender o que está em azul Já fica ótimo, né Então, olha lá Progressão referencial, lexical ou pronominal Então, por meio de palavras ou expressões Nomes, na verdade E por meio de pronomes Diz respeito à introdução Identificação Preservação Continuidade Retomada de referentes Textuais Correspondendo às estratégias De designação de referentes E formando o que se denomina De cadeia referencial Então, isso é para o professor Agora, para o aluno A progressão referencial Ocorre quando um termo do texto Faz referência a outro Possibilitando a progressão temática Então, em vez de eu ficar repetindo palavras A gente fez o exercício Lembra, Monica? Lembro Era jiboia O nome Era jiboia Porque toda vez eu penso que é lagarto Parecia jiboia o tempo todo Em vez de a gente usar a jiboia o tempo todo A gente foi substituindo, né Deveria substituir, né Então, vamos lá O exercício é o seguinte, ó A gente pode até fazer Não sei se vai dar para fazer no aberto, hein Bora que a gente tenta Ó Passa para mim Para o próximo slide primeiro Passa para o próximo Olha o que a gente tem, ó O regimento escolar Níveis e modalidades de ensino previsto O regimento escolar Ok, então tudo bem Então vamos lá A gente consegue fazer assim Então, documento é regimento escolar E a palavra ele? Será que elas vão conseguir a palavra ele? Bora lá na frente A palavra ele não está grafada ali, né Não? Não está em negrito, né Não tem o próximo Ah, tem outro Isso, outro trechinho É muito importante que ele seja compartilhado Quem é esse ele? Vamos lá Quem é esse ele? O documento O regimento escolar também, né Ok, isso A outra palavra Pode voltar lá para mim A palavra elas faz referência a quem? Pode ir lá no último, Mônica Ó Todas as pessoas que compõem os segmentos escolares Para que elas tomem conhecimento Elas quem? Né A professora Márcia já dizendo aqui São as pessoas Sim, pessoas E a última, né A última A última questão E a palavra O faz referência a que? O Eu acho que eu não separei o O Mas vamos lá No último Isso, ó Eu não grifei o O Mas é muito importante que ele seja compartilhado Entre todas as pessoas que compõem os segmentos escolares Para que elas tomem conhecimento Se apropriem E O É esse O O divulguem O que é esse O? Vamos lá É novamente o regimento escolar As professoras estão pontuando Isso, muito bem Então olha só Como a gente foi fazendo Uma progressão aí temática Usando outras palavras Né E não só repetindo o regimento e tudo mais Vamos lá Quinto Agora dá para fazer também no aberto, hein Acho que tem tempo, né No último minuto, gente No último minuto Vamos lá Só mostra o exercício Acho que dá Não dá? Será que dá? Bora lá, gente Relaciona as colunas de acordo com os termos ou as palavras que retomam Regimento escolar retoma o quê? É retomado como? Desculpa Escola retomada como? E pessoas retomada como? Vamos lá O interessante aí, gente É pontuar que tem a questão do singular, plural, do gênero, tá bom? E a do tema também E aí, não tem a resposta, mas seria A Aliás, seria B A C B, A, C B, A, C Como todo mundo está colocando aqui Escola, isso Unidades de ensino e instituições Isso aí Regimento escolar Documento Ele e o Porque é masculino E o elas Pessoas Porque está no feminino plural Ok Muito bem Deu tempo Deu tempo Deu tempo Ok Um beijo para vocês E até terça Bom feriado Bom final de semana Bom final de semana